E hoje, Leozinho, se você falasse, não, eu só vou me dedicar à perícia, você conseguiria fazer um laudo em um dia? Então, se eu pegasse para fazer o laudo inteiro em um dia, a gente consegue, né? Mas eu faço, eu não, eu faço, por exemplo, assim, as quatro, porque eu já tenho outro serviço, eu faço umas quatro horas em um dia e umas duas horas no outro dia, às vezes, entendeu? Mas a gente consegue fazer num dia, se você pegar para fazer, sim, tranquilamente, sem problema. Nossa, Léo, então em suma, Léo, dá para matar 20 mil reais, nesse caso, trabalhando teoricamente, um dia. Sim, sim, dá tranquilo, a gente, se você se empenhar um dia inteiro, você consegue, entendeu? Até porque essa causa é uma causa maior, ela demanda um cadinho mais de complexidade, né? E aí, depois, se eu não mandei no grupo, depois eu vou mandar de novo lá para tudo. Ô, Léo, dá para comprar uma meia dúzia de pão de queijo, não dá, não? Poxa, nem dá, eu estou sonhando com esses meus honorários aí faz tempo. Que coisa boa. Léo, me fala uma coisa, esse trabalho, esse trabalho que você faz, ele pode ser virtual? Você está fazendo de forma virtual? Ou tem que ir no lugar, fazer coleta, tem que viajar? Como é que está sendo isso, Léozinho? Então, de todos que eu tive, só dois que foi exigido que eu fosse presencialmente. Mas o juiz, ele fala o seguinte, ele pede que você ir presencialmente, não aceitou a coleta virtual, se você não quiser, você não é obrigado aí, entendeu? Mas de todos esses, foram só dois, o resto é tudo virtual, a gente consegue fazer tudo de lá, você marca a coleta no MIT, você mesmo, pelo próprio processo, a gente já informa que a coleta vai ser virtual, no próprio aceite primeiramente, a gente já fala que a coleta vai ser virtual, aí vai concluso para o juiz, se ele não ficar a favor, ele vai falar, mas dificilmente, de 47, só dois que não ficaram a favor, né? Aí, você faz a coleta, coloca a data, o dia, marca tudo certinho, pede o advogado de outra parte para acompanhar, dita suas regras, né? Que é você que põe, né? Mas tudo corretamente, sem nenhuma chance de erro, informa, falando que a coleta virtual é a mesma coisa, não vai ter diferença, porque a mesma pessoa que está lá fazendo, escrevendo o laudo, né? É a mesma que vai mandar, pede o advogado para te mandar por e-mail e depois chega pelo correio, o original. E não tem, a mesma pessoa que preencheu lá, se você estivesse lá. Então, não tem diferença, né? Léo, fantástico, Léo, fantástico. Olha, e eu posso falar em nome aqui da JusExpert? A JusExpert foi a primeira escola do Brasil que falou que a coleta poderia ser virtual. Léo, eu, e amigos, eu tomei tomatada de tudo que foi lá, dizendo que isso era absurdo, que não podia, haja vista, que tem que ir lá pessoalmente, tal, tal, tal. E aí, nós, conseguimos provar, Léo, que pelo princípio da serenidade, da economia processual, até mesmo pela praticidade da coisa, essa coleta virtual, para quem não entende, é mais ou menos assim, pessoal. Você foi nomeado no processo como o Léo foi. Ao invés de o Léo ir até o local para colher a assinatura da pessoa, marca-se um dia e uma hora e faz uma chamada que pode ser pelo WhatsApp, pode ser por qualquer outro aplicativo, e a pessoa faz a assinatura conforme descrito pelo perito.